A Defesa Civil diariamente monitora os pontos críticos que podem causar alagamentos aqui na cidade. Mais de 80 pontos estão sendo acompanhados pelas equipes, seja na zona urbana ou também na zona rural. Desde o início do ano, a Defesa Civil tem feito um trabalho de monitoramento nas áreas de risco da cidade. São locais que sofrem alagamento quando chove. Por isso, o serviço é realizado em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, que limpa essas áreas e faz a reforma de bocas de lobo, por exemplo. Quando nós assumimos a Defesa Civil, nós tínhamos 23 pontos que tinham sido monitorados o ano passado pela Defesa Civil, mas nós achamos esse número um pouco estranho, porque recebíamos muita solicitação da população para verificar outros pontos. Então, partimos para verificar esses pontos e até agora nós monitoramos 88 áreas de risco de alagamento dentro da cidade. A preocupação agora é com a elevação do rio Mossoró. Caso o rio encha demais, pode causar prejuízos para quem mora na região, ocasionando muitas perdas. Um exemplo desse problema é no bairro Alto da Conceição, perto da Ponte de Ferro. O rio Mossoró corta uma parte do bairro. Diariamente nós fazemos o monitoramento do nível do rio. Com a regularização das chuvas agora, recentemente, é uma preocupação nossa. Está verificando, principalmente aqui no Alto da Conceição, porque o rio está assoreado. Nós não sabemos como vai ser o comportamento dessa água quando chegar na região de Apodi, então a gente tem que estar verificando isso diariamente. Porque se houver uma elevação rápida do nível do rio, a gente tem que fazer o deslocamento do pessoal que mora aqui na região ribeirinha para outras localidades. Mas a população também precisa colaborar. Nada de jogar lixo na rua. O material entope bueiros e polui ainda mais o rio Mossoró. Essa é uma grande preocupação e a Defesa Civil sempre solicita da população para que faça o descarte correto do lixo. Se vocês verificarem aqui, o lixo é jogado irregularmente aqui e isso vai prejudicar a própria população. Porque com a cheia dos rios, ou com a própria água da chuva, esse lixo é encaminhado para as bocas de lobo, entupindo, provocando mais ainda a questão do alagamento. Então, vamos lá.